Música Na tarde de terça-feira, 6 de agosto, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores se reuniu na sala de reuniões do vereador Lauro Machado para acolher e discutir as reivindicações sobre a atual situação da casa de passagem pousada a acolher. O local possui problemas relacionados à higienização e infraestrutura, além da alimentação oferecida aos que frequentam e necessitam. Julgamos uma das reuniões mais importantes que aconteceram nos últimos dias aqui nesta casa porque vieram até a nossa Comissão de Direitos Humanos e Cidadania um grupo de pessoas trazendo informações e preocupação a respeito dos moradores de rua e principalmente também a questão envolvendo a casa de passagem. A Comissão tem por obrigação de fazer o acolhimento de todas essas informações e vamos deliberar ainda esta semana quais as providências que serão adotadas no decorrer desse período com toda essa gama de informações que chegaram para nós. São informações importantes e informações graves que preocupam a sociedade santamariense porque precisamos fazer uma atuação muito forte no nível de cidadania para o acolhimento dessas pessoas que estão totalmente vulneráveis nas nossas ruas. Após os relatos, os presentes na reunião discutiram os problemas e agendaram uma visita ao local, como também uma reunião pública marcada para o dia 26 de agosto, às 14h, no plenário da Casa Parlamentar, com o objetivo de dar mais visibilidade ao assunto e buscar apoio da população. As nossas reivindicações são um atendimento mais humanizado para os moradores de situação de rua da cidade, para os catadores de rua, os carrinheiros, e a gente quer uma explicação sobre esse projeto das carroças. Tem um projeto que prevê a retirada das carroças, das vias públicas do município, e a gente quer debater e problematizar com os vereadores, a partir do projeto do vereador João Claus, no que isso vai redundar, porque lá em Porto Alegre as carroças foram tiradas dessas pessoas e essas pessoas engrossaram a fila da miséria, transformaram-se em moradores de rua sem o lixo, porque eles sobrevivem do lixo. O lixo é a vida dessas pessoas, as pessoas criam suas famílias a partir da comercialização do lixo. E a questão da população em situação de rua foi pedida pelos moradores de rua da cidade, da gente trazer os serviços, trazer os secretários das pastas, aqui em uma audiência pública, para explicar o que está sendo feito e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E também algumas denúncias que a gente ouviu no grupo de trabalho e a gente trouxe aqui para os vereadores. Denúncias de maus tratos, de violência e de privações com relação ao atendimento na casa de passagem pousada a colher do município. Em um segundo momento, o pastor Valdoíno Rodrigues Machado, representando o grupo de apoio a dependentes químicos, detentos e familiares da Zona Norte, apresentou aos vereadores um relato acerca da violência que cresce na cidade, pedindo uma solução e o apoio através de um evento para a conscientização da sociedade. Nós viemos aqui solicitar o apoio dessa comissão para nós juntos organizar o nosso evento, que é o segundo fim de semana de outubro, é o dia de combate à violência, onde nós todos possamos discutir como é que anda a violência em nossa cidade, o número de homicídios, o número de suicídios, o número de jovens nas ruas, o número de presos, onde nós possamos mostrar a realidade de miopacidade e mostrar também alternativas a como levar mais usuários de miopia para se internar, onde nós possamos mostrar um trabalho de prevenção à violência e às drogas. A reunião, que na oportunidade foi presidida pelo vereador Coronel Vargas, também teve como presentes os vereadores Jorjão, Marião Mortari, Pastora Lorena, Ovidio Maier, Valdir Oliveira e João Caos.